Final de contas, qual é a causa do transtorno da personalidade narcisista? Será que é uma condição genética? Será que é uma alteração neurológica? Será que a pessoa nasce condicionada a essa doença? Ou será que a pessoa desenvolve ela com o tempo? É isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like nesse vídeo e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar então quais as causas do transtorno da personalidade narcisista. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal eu abordo diferentes temas da psicologia, entre eles transtornos da personalidade, mais comumente o narcisista. E eu também vou te convidar, então, além de se inscrever aqui no meu canal, vou te convidar a participar do meu canal no Telegram, se você tem interesse pelo narcisismo. Eu criei um canal no Telegram, lá eu consigo postar conteúdo exclusivo, consigo dar mais atenção. E consigo responder a sua dúvida com mais probabilidade do que aqui nos comentários do YouTube. Eu até estou compartilhando com vocês que eu criei uma nova conduta aqui agora. Todos os comentários que vocês postarem nas primeiras duas horas após a publicação do vídeo, eu consigo ir respondendo ao longo da semana. Agora, os comentários postados após esse período, eu respondo eles aleatoriamente. Tem alguns comentários que eu consigo visualizar e respondo, tem alguns que eu recebo a notificação, e tem alguns que acabam ficando ocultos ali, perdidos na conversa, e eu acabo não respondendo mais. Então, se você quer ter a sua dúvida respondida, tem alguma curiosidade sobre o narcisismo, você tem duas opções. Eu recomendo fortemente que você faça as duas. A primeira é você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Porque assim, logo que um vídeo for publicado, você é notificado, e você pode vir aqui ser uma das primeiras pessoas a compartilhar o seu comentário. E a outra opção é você participar do grupo no Telegram, porque lá eu compartilho também o link do vídeo, você pode deixar a sua dúvida, e lá, com certeza, eu vou conseguir responder o seu comentário com mais precisão. Então, vou deixar o link para vocês se inscreverem também aqui no meu canal do Telegram. Mas falando então sobre a causa do transtorno da personalidade narcisista, o Jeffrey Young, que é um psicólogo norte-americano, criador da terapia do esquema, que eu também uso nos meus atendimentos, de forma a complementar a terapia cognitivo-comportamental, ele diz que a personalidade é formada por necessidades emocionais que devem ser supridas na infância. Quais necessidades são essas? Vínculo seguro. Então, nós precisamos ter pessoas que nos deem segurança, que nos deem afeto, que nós saibamos o que esperar dessas pessoas, que nós tenhamos uma referência de proteção. Nós também precisamos ter autonomia e independência. Então, é importante que as pessoas cuidem de nós, mas também é importante que as pessoas nos deixem livres. Se eu recebo vínculo seguro, mas eu sou super protegido, os meus pais estão me dando uma necessidade emocional, mas estão me privando da outra. Então, isso também vai gerar alguma consequência. Depois, a liberdade de expressão e liberdade de expressar emoções, sentimentos, mas não só opiniões. Obviamente, isso é apropriado para a idade. Mas é importante que a criança, desde criança, saiba, sinta, melhor dizendo, aos poucos ela vai racionalizando, mas que ela sinta que ela pode expressar fome, raiva, tristeza, medo, desejo, afeto, que as emoções são válidas. Aos poucos, ela vai adequando a forma que ela expressa, mas que ela pode sentir e pode expressar. Isso é uma necessidade emocional. Muitas pessoas são coagidas e intimidadas a inibir as suas emoções. Isso também gera consequências importantes. Depois, nós precisamos ter autorresponsabilidade, precisamos ter autodisciplina. Para a criança, mais especificamente, a gente pode resumir isso como limite. Um limite realista e apropriado para a idade. Isso é uma questão de necessidade emocional. Mas a criança também tem a necessidade de espontaneidade e lazer. Ou seja, os pais têm que passar limite para a criança, mas, eventualmente, em alguns momentos, planejado de forma que não vá gerar nenhuma disfunção, a criança tem o direito, tem a necessidade emocional, inclusive, de ter momentos de lazer, de total espontaneidade, onde ela não está sendo avaliada, não está sendo julgada, não está sendo reprimida, e a espontaneidade e o lazer também são atividades que devem ser adaptadas para a idade. Aquilo que um adolescente de 15 anos pode fazer, uma criança de 11, 12 anos não pode fazer. Então, tudo isso tem que ser adaptado também. Então, essas são as cinco necessidades emocionais. Isso, por si só, já é desafiador, porque, como a gente pode perceber, exige muita habilidade, capacidade de comunicação, treinamento, a capacidade dos pais ou cuidadores suprir as nossas necessidades emocionais. Só que isso se torna ainda mais complexo quando a gente entende que cada pessoa tem uma bagagem genética, cada pessoa tem um temperamento, e, portanto, cada pessoa vai expressar uma necessidade em maior ou menor intensidade. Como assim? De repente, tem aquela pessoa que ela precisa ser estimulada com mais frequência a ter autonomia e independência, porque senão ela vai desencadear naturalmente um certo apego inseguro, um apego dependente. Se ela convive com pais que são bem instruídos, que tentam estimular a autonomia e independência, mas os pais não estão atentos à real necessidade da criança, da forma que ela expressa, ela pode ter privação de autonomia e independência, por conta de uma questão genética. Enquanto, de repente, o irmão ou a irmã dela convive com os mesmos pais, no mesmo ambiente, recebe o mesmo tipo de necessidade emocional, mas para o temperamento genético dele, aquela necessidade é ok. Então, isso gera também mais um desafio. Nós temos que ter pessoas cuidadoras, habilidosas, que saibam suprir necessidades emocionais, e o efeito desses cuidados, o efeito desse comportamento, depende diretamente da forma que a criança interpreta. Se a criança tem uma alteração genética, tem uma alteração de temperamento, tem uma alteração neurológica, ela vai, de repente, receber o estímulo certo e interpretar de forma ineficiente. Então, tudo isso é um desafio. E é justamente a soma desses fatores que faz com que a pessoa tenha traços na personalidade ou, eventualmente, tenha o transtorno da personalidade narcisista ou qualquer outro transtorno da personalidade. Não por coincidência, pessoas que recebem maus tratos, são expostas à violência, sofrem abusos e assim por diante, são pessoas que têm um risco maior e desencadearem alguns transtornos da personalidade. Pessoas que investigam, por exemplo, antissociais, psicopatas, enfim, geralmente encontram na história dele eles presenciando mortes de familiares, sendo espancados, sendo negligenciados, sendo abusados, molestados, enfim. Então, isso é, infelizmente, muito comum na linha do tempo, na trajetória desses indivíduos que desenvolvem esse transtorno. E, obviamente, a pessoa aprende estratégias para se defender daquele abuso, daquela violência que ela sofreu, mas que, muitas vezes, com o passar do tempo, vão gerando padrões de comportamento que fazem mal para aquela pessoa. Por exemplo, o narcisista, geralmente, ele é exposto à pouca qualidade de vínculo seguro. Ele não sente que ele é amado, ele não sente que ele é admirado quando criança, por exemplo. mas ele aprende estratégias de comportamento que vão condicionar, de repente, a sua performance, de repente, a sua beleza, de repente, ao seu sucesso, de repente, a sua nota na escola, de repente, a sua competência financeira. Ele vai condicionando, então, ele aprende que ele pode compensar, através de uma estratégia, portanto, de hipercompensação, ele pode compensar a falta de amor que ele recebeu e, agora, ele pode receber uma admiração em excesso. É isso que o narcisista busca, inclusive. Ele busca ser especial. Uma outra possibilidade é aquela criança que não recebe limite e que, portanto, ela não é estimulada a adequar o seu comportamento. Então, ela pode tudo e os outros, às vezes, não podem tudo. Ela faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela não aprende a moldar o seu comportamento. Ela não aprende a adequar o seu comportamento ao ambiente. Isso faz com que ela tenha, muitas vezes, na sua personalidade, esquemas de arrogo, de grandiosidade. Ela acha que ela está acima dos outros e ela pode ter. Uma outra possibilidade é a criança que não recebeu limites apropriados para a idade. Ela não recebeu limites, ela não aprende a adiar a gratificação dos seus impulsos, ela não aprende a adequar o seu comportamento, ela não aprende a ouvir um não, ela não tolera frustrações e ela acha que ela pode tudo e que tudo é do jeito dela. Ela vai crescendo com essa visão de mundo, ela vai se sentindo especial e depois ela se insere na sociedade dessa forma. Como uma pessoa sem limites, como uma pessoa que só aceita fazer as coisas do jeito dela, como uma pessoa intolerante à frustração, como uma pessoa mimada, por assim dizer. Então, muitas vezes, o narcisista pode ter esses dois tipos de histórico. Tanto ele pode ser uma pessoa que não recebeu limite algum e que cresceu acreditando que tudo tem que ser do jeito dele na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ou pode ser uma pessoa que não recebeu amor nenhum, uma pessoa com autoestima baixa, com um sentimento que remete muito ao abandono, à falta de amor, falta de amparo, falta de proteção, mas aprendeu a buscar isso de forma intensa. Então, já que ele não recebeu amor nenhum, admiração, nenhum cuidado especial, agora ele vai ser a melhor pessoa porque daí todo mundo vai compensar isso, todo mundo vai admirá-lo, todo mundo vai respeitá-lo e todo mundo vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, pelo menos uma vez na vida. Ele tem essa busca excessiva pela grandiosidade, certo? Essas são as principais hipóteses que eu conheço acerca das origens do transtorno da personalidade narcisista. Se você já conhecia alguma delas, tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e se você conhece mais alguma hipótese ou já ouvi falar de mais alguma coisa, deixe aqui nos comentários também. Como eu falei, os comentários das primeiras duas horas eu consigo responder, mas depois vocês vão interagindo entre vocês e essa troca que acontece aqui é muito rica também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e já vou recomendar então que você assista esse vídeo onde eu falo também sobre questões associadas ao narcisismo. Até o próximo vídeo.